Olha só, olha só essas casas antigas, essas casas antigas, olha só, já na linha de maneira, lembrei de vocês. Olha só, essas casas, essas casas. Essa casa aqui, que tem, aquela casa ali tem um detalhe interessante de uma decoração e essas casas antigas tem itens muito curiosos, enquanto as casas modernas são só caixotes com janelas de vidro, com janelas de vidro. E... ...same... ...same se gostou do negócio. ... ... ... ... ... ...